Fala aí galera, beleza? Mafia aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, hoje eu vou ensinar vocês como pegar a classe arqueira. Vem aqui em classe, vem aqui em ranger e clica aqui em desbloquear e depois em travel se quiser ir direto. Ou pode ir pelo próprio mapa, que seria travel, green guard e green guard forest. Para você fazer as quests para pegar a classe, você tem que fazer a diária. Vamos lá, você tem que pegar as duas quests de diária e também pegar outra quest que ela pode fazer uma vez apenas. Bom, como que faz essas quests de diária? Vou ensinar vocês a passo a passo no vídeo. O primeiro passo é aqui, a primeira missão que a gente vai fazer. Vamos entrar na caverna e tem que matar a galinha. Vamos aqui, chegamos na galinha. Vamos lá, lembrando que essa primeira missão é para dar a missão de diária grátis. Aí tem a outra que é de guardia. De guardia vocês precisam ter guardia para estar fazendo a outra missão. Vem aqui em Battle Point agora, vocês completam toda a DG, vai até o final do boss, que é o boss que vocês tem que matar para completar a missão. Eu sempre vou estar cortando o vídeo aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque senão dá 16 minutos. Vamos lá, já estamos no outro boss aqui. Beleza, completamos uma das missões. Completamos uma diária de área, que seria a diária fre. Agora vamos para a diária de guardia. Vamos lá, para quem tem guardia, pode vir aqui. Vem aqui em guardia, pega a missão dele. Pegou a missão dele, vamos direto para Batellion. Aqui em Batellion, vocês tem que ir naquele negocinho ali, que eu vou agora. E ir no boss diário. Vamos lá, dá ele de boss diário. Pode parecer vários boss diferentes, como decorrer do dia que você for fazer. Vocês localizam o boss. Localizou o boss. Mata o boss. E depois de matar o boss, eles vão te dropar um pacote, que o pacote serve para essa missão. Vamos lá. Aqui, já completamos o pacotinho. Pegamos o pacotinho, volta para a torre. Completamos a missão. Certinho, ganhamos 20. Se não me engano, 20 ou... Não, 25 ganhamos. Aí vem aqui nela. Já fizemos a missão diária de guardia. Bom, então vamos lá. Agora vamos fazer as missões que pode fazer apenas uma vez com ela. Que são da historinha, né? Vamos lá então, começando a matar. Nessas aqui são bem simples. A setinha eu vou indicar vocês para fazer todas as missões. Mas se caso, bugar alguma coisa, é só vocês prestar atenção no vídeo. Que pode estar encaminhando e fazendo tudo bem certinho. Bom, galera. A falta de postar vídeo no canal foi porque eu estava sem tempo realmente, né? Ultimamente estou muito ocupado e não estou conseguindo postar vídeo recente. Mas eu vou tentar fazer o máximo possível para tentar postar com vídeo com mais frequência para o canal. E trazendo mais novidades para vocês, né? Já estamos quase na marca de mil inscritos, né? Que é uma conquista muito boa para mim em jogo na 3D, né? Então vamos lá, completando as missões certinho. O que mais tem para fazer? Se eu não me engano, deixa eu ver... Ah, lembrei. Também os arcos, os arcos que estão para vir, eles vão ser lançados em breve, né? Se eu não me engano, provavelmente na próxima semana já vão lançar os novos arcos para a gente já poder utilizar. Vamos lá, completar essas missões. Mas, então, galera. É bem simples as missões, né? É uma classe que eu achei boa para pegar. Eu vi alguns jogadores jogando ela no PTR e achei bem bacana ela. As animações eu também curti bastante. Eu achei uma classe muito interessante. É uma classe que é obrigatória você usar com a mão. Não é que nem você usar uma ninja, uma necomance, que você pode usar a espada. Realmente é obrigatório você usar a pistola como na classe pirata, né? Que é obrigatório também. Então vamos lá, completar as missãozinha. Mas, então, galera. É só vocês acompanhar o vídeo que vocês vão entender tudo como fazer todas as missões. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera. Então foi esse vídeo explicando para vocês como fazer as missões para pegar a classe de arqueira, né? Bom, vocês vão fazendo ela duas vezes por dia se for guardia e vocês podem pegar ela logo em seguida. Lembrando, as missões são diárias para vocês fazerem. Se gostou do vídeo, espero que tenham deixado seu like e se inscrevido no canal. E é nóis, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.